Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no body punk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista E aí pessoal, beleza? Sou Luiz Carlos e bem-vindo ao meu canal Neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre Forró na guitarra, né? Deixa eu ajeitar aqui As características básicas pra se tocar Esse estilo na guitarra Bom, antes de começar eu queria agradecer a você Que se inscreveu no meu canal E que acompanha meus vídeos Isso é de fundamental importância pra mim, certo? Isso edifica, né? Cada vez mais E me incentiva a fazer mais vídeos, certo? Então Eu queria falar um pouco sobre esse estilo Que me acompanha toda semana E faz parte da minha rotina de trabalho, né? Já que eu vivo de música Então espero que você escuta Tocar forró na guitarra, né? Primeiramente você tem que ter um Stratocaster, né? Porque a Stratocaster, ela é a guitarra essencial, né? Ela é a guitarra mais específica pra você tocar esses estilos E o forró também, né? Tem vários estilos dentro do forró Que você pode também estar estudando sobre isso Estar pesquisando sobre bandas Cada estilo com suas características, né? E é isso que eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês Certo? A militar, pessoal Ela tem os captadores Fender, Tex-Mex, né? O circuito todo é Fender Ferragem esgotou Ela é uma Condor GX40, certo? E ela me acompanha no meu dia a dia, certo? De trabalhos musicais Então Eu vou falar aqui De algumas bandas que tem os seus estilos específicos, né? E eu vou passar um pouquinho do que eu faço No meu show, certo? As bandas que eu vou mencionar, né? O cantor Wesley Safadão A banda Aviões do Forró Banda Solteirões do Forró E alguma banda de Forró Reggae, né? Pode ser Magníficos Ou Limão com Mel Enfim Cada estilo desse, pessoal Tem as suas características E tem o seu modo de tocar, né? Eu vou começar com o estilo do Wesley Safadão, né? Aquela coisa de pisadinha Aquele vaneirão Como é que eu posso dizer? Progressivo, né? Progressivo Porque eles estão sempre fazendo arranjos No meio da música Enfim, né? Então A primeira coisa Além da guitarra que você tem que ter Você tem que perceber a levada no instrumento, né? A base, rítmica Então O Marquinhos O guitarrista do Wesley Safadão, né? Ele vem Executando o padrão Na banda Que já existe Já desde Há muitos anos, né? De quando começaram Esse estilo dele Da banda Garota Safada, né? Assim também como O estilo do Aviões, né? O Aviões já é uma coisa mais Mais tradicional, né? A base rítmica do Aviões do Faló Já vem desde isso Aquela mesma pegada, né? Juntamente com O estilo de bateria De tocar a bateria do Riquel, né? Voltando aqui pro Wesley, né? Por exemplo O que você tem que perceber É a região do braço da guitarra Que ele tá executando a base, né? Se você notar É a base do Wesley Safadão É uma base mediana pra aguda Medio aguda, né? O Marquinhos, ele tá sempre executando Shapes de acordes A partir do Aqui do Lá, né? Na metade do braço E são esses shapes mais usados Cagede Se você estiver estudando Cagede Muito importante, né? Esses shapes são mais usados, né? Os mais simples possíveis Não existe essa questão de De dificultar De deixar Tornar o favor mais difícil, né? E não O que você precisa ter É mais segurança na base Mais pegada, certo? E Eu vou executar aqui Um estilo padrão, né? Dentro de De uma das músicas do Wesley Por exemplo Aquela Ciumento, né? Então, C menor Eu não vou ligar nenhum playback aqui, não Pra vocês darem uma sacada a mais Em um estilo de base, né? Por exemplo Ele tá aqui no C menor, né? Então ele vai fazer isso aqui, ó Certo? Isso é uma característica, né? É um shape mais Pro médio agudo, né? E ele sempre utiliza Os mesmos shapes Né? Dos acordes, né? Então E pessoal, é o seguinte No estilo do Wesley Não existe essa questão de Combinações de palhetar, né? Essa jogadinha de palheta Que a galera faz Praticamente no Wesley Ele utiliza reto Bem reto, né? O Marquinhos É uma característica bem bacana de se tocar Porque É uma coisa reta Ele não dificulta nada Ele tá aqui Tocando, né? É uma coisa reta Ele abusa dessa região Então, quanto mais reto possível Mais característica vai ficar Em cima do Wesley Safadão, né? Esse trecho é um trecho Esse trecho é um trecho que a gente utiliza mais nos refrãos, né? E nas intros, né? E sempre no canto, né? Nas primeiras estrofes, né? Certo? E pra finalizar Sobre a base do Wesley Nesses shapes, né? Nesses shapes de ré Ou melhor Shapes de dó, né? O Marquinhos, ele utiliza Essa questão da quinta, né? Ele introduz a quinta Sempre na ponta dos acordes, né? Por exemplo Certo? É muito importante, pessoal Vocês estarem percebendo Esses detalhes mínimos, né? Que ajuda a caracterizar muito O estilo da Bunny Kestor Agora eu vou falar um pouco Sobre o estilo da Vinci Farol Que é um estilo mais tradicional Aquela coisa que já vem Já de muito tempo E nunca teve, assim, uma Uma mudança realmente Que pudesse dizer Não, esse estilo tá mudado Não, sempre é aquela mesma linha Enfim, desde o Luciano Do Thiago Sobral E do Danny Roy, né? Agora, diferente Diferente do estilo do Wesley, né? O estilo da Leões Já é uma coisa mais solta Pessoal É uma coisa mais free Digamos assim, né? E ele abusa Muita região mais grave E dos shapes fechados, né? O Danilo Boy, né? O Danilo Enfim, por exemplo Ele gosta de dar muito Se tiver um sol menor Ele gosta muito De dar aqui O sol menor, né? Se tiver um ré Um ré Um ré com sétimo Ele gosta muito De fazer esse shape, né? Enfim Certo E ele já tem uma característica Já de muito tempo, né? E ele já gosta Dentro do estilo do Leões Já tem esse jogo de palheto, né? Ele já gosta mais Ele abusa mais Dessa região mais grave, né? Entre o sol E o lá, né? Essa questão do shape, né? Ele gosta de fechar mais Os acordes, né? Certo? E ele tem mais essa levada, né? Mais retinha também E sendo que solta, né? Coisa que com o estilo do Wesley Safadão Muito raro Utiliza um sol Assim, né? Certo? E Enfim, né, galera? É um Outro Um ponto importante, né? São as divisões De águas Entre as bandas E É muito bacana isso, né? É Um ponto importante, né? Certo? E entre esses dois estilos, né? Tem um solteirões Do forró, né? Que é aquela coisa mais Que a gente chama de pé duro, né? É um negócio mais reto Mais reto possível, né? Como se fosse uma banda de Bandeirão Raiz mesmo Assim, sabe? Enfim O estilo do solteirões É aquela coisa É um aviões mais Reto possível, né? Se o estilo do aviões Já é reto Em relação ao Do Águas do safadão O do solteirões Vai ser mais reto ainda Do que o aviões, né? E ainda tem De Aquela coisa De jogada De palheta, né? Que praticamente É o O Show inteiro, né? Por exemplo A levada Que a gente chama Que calanhatu Ela prevalece Basicamente O show inteiro E os shapes De acorde usado Né? No solteirão É aquela coisa É mais Também Ele segue Que uma região Que ele quer Né? Não fica igual Do ESO E do aviões Ele já é Ele já caminha O Alex Ele caminha Muito Por várias Regiões Do braço Da guitarra, né? E por último A gente vai falar Um pouco De forma regga Que é o Não existe Só Uma levada Também São várias Além Do kamagatuna Certo? E existe Aquela questão De popizar A levada Né? Ele une Alguns Algumas Levadas Né? Por exemplo Tem aqui Uma levada De pop Né? Se você Diminuir Mais As notas O tempo Das notas Né? Fazendo Com que Elas Solem Mais Percussão Você Vai Totear Um Fahead Bem Bem Simples Né? Enfim Pessoal Não se Esqueça De me Se inscrever No canal Certo? E eu Te agradeço Demais E Este Vídeo Já era Muito tempo De ter Feito E Vão Vim Mais Vídeos Eu Pretendo Gravar Vídeos Em Shows Mostrando Guitarra No Forró No Palco Várias Possibilidades De ligar A guitarra Direta Ligar A guitarra Em linha Ligar A guitarra Em amplificador E ainda Vou Fazer Essa Deixa Pra vocês Pra vocês Ficar Com Mais Ânimo De ter Alguma Coisa Em cima E Eu Espero Ter Ajudado Você Lembrando Que Se inscreva Aqui No Canal Eu Te Agradeço Demais Um 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 Se Deus quiser Tchau Valeu 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 Sopadão Quem quer vir Sopadão Você acredita Valeu Carpinho Tudo Judo Olha A explosão Tchau 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 Tchau